Agora que a vossa cantora Beatriz Mais um fadinho lindo Da nossa rainha do fado Amália Rodrigues Quem gosta do fado Deixa o vosso like no Youtube É o fado português Aqui vai, espero que gostem O fado nasceu um dia Quando o vento mal volia E o céu e o mar prolongava Namorada do fileiro Num peito de um marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste cantava Ai que lindeza também é Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, lutas de ouro Vis, vis negras de Espanha Aranhas de Portugal Olhar ceguinho de choro Na boca de um marinheiro Do fras de barco veleiro Morrendo a canção magoada Diz o pungi dos desejos Do lábio a queimar de beijos Que vejo o ar e mais nada Que vejo o ar e mais nada Mãe, adeus, adeus, Maria Guarda bem no teu sentido Que aqui te faço uma jura Que eu te levo à sacristia Que foi Deus que foi servido Dar no mar sucultura Que o ar e mais nada O ar e mais nada Obrigado.